De bala, abriu bem pela direita, Daniel Alves recebeu o brasileiro, cruzamento, veio pra área, rouba aí, olha só a chance da Juventus, o primeiro chute, Sábado Aruma, a bola voltou e vai pra fora, finalização do Kidira. Dá o passe à frente, lá pela esquerda, vem Juventus, vem no ataque, o Zapata vai encostar pra fazer a marcação, olha que bolão de bala, invadiu a área, foi pro chão, chute, gol, pra fora. Olha só, no detalhe, no detalhe, dá pra ver o Zapata tocando o pé direito de bala, quer ver a jogada? É porque o Guaim bateu pro gol do Narumas, palmo. Boa bola pro de bala, Daniel Alves, pediu o Benatia, Daniel Alves, de bala, Daniel Alves, pro Benatia, dominou, vai fazer o gol. Gol! Da Juventus, Benatia, pra levantar os torcedores da Juve, no Juventus Stadium. Dael de Chile, o Dybala tá próximo a ele, também o Daniel Alves, Romaioli, de primeira, passe do Sousa, Olha que bolão pro Delofeu, pela esquerda. Tá aí, Delofeu, já ganhou, tocou pro Baca, pintou o empate. Gol! Do Milan! Do artilheiro Baca, pra levantar os torcedores que compareceram ao estádio em Turim, pra fazer um para o Milan. Boa bola, até lá, até o Pianic, Donnarumas, palma essa bola. Caiu Donnarumas, de bala. Pianic, mandou direto pro gol, Donnarumas, no travessão, essa bola do Pianic. Olha que bolão, Kedira chutou, Donnarumas, na volta, Higuaín, Donnarumas, de novo, pra mandar pra escanteio. Duas belas participações do Donnarumas. Vermelho, Pianic. Vermelho, Pianic. Vermelho, Pianic, Pianic. Olha aí, recebeu o cartão amarelo agora. Ele fingiu que não fez nada. E aí, novamente, o Bonucci agora na área. Ele faz o cruzamento. Higuaín, pra fora, meu Deus, Higuaín. Caramba, se faz. Agora acabou o jogo. E olha só, as chances do Higuaínas. Higuaínas, sensacional, Donnarumas. Licksteiner, o pênalti, o arco de uma. E deu, marcou o pênalti, o prejuízo. Pênalti. Vamos ver a jogada aqui. E eu fiquei com a sensação de que sim. Olha, que defesa extraordinária. Bateu em um, de xílio. Acho que na falta de um, bateu em dois. Tá autorizado, correu pra ela. Pé esquerdo, bateu. Gol! Da Juventus! De bala, cobrando o pênalti pra fazer o segundo gol da Juventus. Dois pra Juventus. Um para o Milan. Um para o Milan.